Sejam muito bem-vindos ao canal Lando Júnior Rosas do Deserto Estou aqui com várias plantas com vagens, né? Algumas vagens dessas dão bastante sementes Mas eu quero deixar claro pra vocês, ó Olha só Olha só o tamanho da vagenzinha da bridal buquê Quando a gente abre uma vagem dessa Tem no máximo uns 5, 6 sementes E aí por isso que quando a gente vende ela é bem mais cara, né? Olha lá Deve ter umas 4 sementes aqui dentro Vou colher aqui Essa aqui também, ó Tá se abrindo Vou colher Essas aqui também já devem estar perto De amadurecer, ó Vou colher também A gente pensa que a vagem vai crescer muito, né? Mas não, a vagem da bridal ela é assim, pequenininha Certo? Estão colhendo sementes da bridal buquê, ó Olha o tamanho Olha o tamanho, né? Das vagens Meu Deus do céu É muito pequeno, pessoal Enquanto vagens, por exemplo, dessa somalência aqui, né? Dessa minha anaconda São vagens gigantes Que dentro dessa vagem tem mais de 50 sementes As vagens da bridal buquê sempre foram assim Muito pequenas Pouquíssimas sementes Então é só pra informar pra vocês, né? Que são pouquíssimas sementes que tem Quando a gente escolhe uma vagem da bridal Então